Fala galera do YouTube, beleza? Fala vocês falando, bem-vindos ao oitavo episódio de Mega Man ZX Advent. E antes de sairmos aqui, vamos só encontrar um disco que está escondido na Floating Ruins 2. Eu falei que eu ia fazer uma side quest aqui, só que pra fechar a side quest a gente vai precisar da forma do Bifrost. E eu estou sem essa forma ainda, a gente só vai pegar o Bifrost provavelmente daqui uns 3 ou 4 episódios, sei lá. E a próxima side quest também que envolve pegar peças pra um motor, também não vai dar pra fazer antes da gente pegar a forma da Queen Geek. A gente não vai ver hoje, vai ver no próximo episódio, então vai demorar um pouquinho. Só tá aqui o disco E2, a gente só precisa dar um dash entre esses espinhos, um air dash com o modelo H. O rover do modelo H também é legal, porque com ele a gente consegue descer pelos tornados. Então é isso aí. Bom, vamos nessa agora, vamos para a próxima área, a Scrappy Yard. Talvez vocês reconheçam essa área do primeiro ZX. Que lugar é esse? Tem lixo pra todo lado. Esse é o ferro velho. Há montanhas de máquinas descartadas aqui. Até recentemente, todos eles estavam enterrados na neve, imagine só. Eu não vejo nenhuma neve. O calor das máquinas derreteu tudo. Máquinas que foram jogadas fora porque supostamente estavam quebradas se tornaram Mavericks e voltaram a funcionar. Ferro velho que simplesmente volta a funcionar? Essa é a razão que eu mandei vocês dois pra ir. Quem quer que esteja controlando o ferro velho, deve estar aqui também. Acabe com ele e com os Mavericks. Scrappy the Mavericks, um trocadilho. Agora, prez atenção aqui nessa estrutura. Se vocês se lembram do primeiro Mega Man ZX, isso aqui era a entrada do lago da área F. Nós estamos na antiga área F, só que agora ela está completamente seca. As máquinas ligaram, derreteram toda a neve e secaram o lago. Só agora a gente consegue ver todo esse lixão que está aqui. Reparem o background, essas caixas azuis e verdes. Tudo isso é do primeiro ZX. E na verdade, a gente está no lago, só que agora ele secou e virou um ferro velho. Aqui temos um disco e esses zumbis. Esses zumbis são estranhos, porque toda vez que você dá um tiro carregado ou uma sequência de ataques fortes suficientes, ele vai para uma espécie de estado de morte falsa. Ele vai para o que eu chamo de morte falsa. Nesse estado, ele fica encolhido assim, você pode até passar por ele que não tem detector de colidão, você não toma dano. E depois de alguns instantes, ele volta. Esse lixo se mexendo aqui pode sugar vocês se vocês não estiverem usando o featherweight. Aí, viram? O bicho está em estado de morte falsa. E aí você pode passar tranquilamente. Podem usar os tiros guiados. Acho que os tiros guiados derrubam esse bicho no hit, eles dão morte falsa um hit. O morte falsa é um ótimo jeito de se atravessar rapidamente, a gente vai ficar matando, mas eles podem voltar daqui a alguns instantes. Então, se você estiver desprevenido, eles atacam e você vai tomar dano do mesmo jeito. É um bicho bem... Filho da puta, né? Falar a verdade para vocês. Aqui, provavelmente, vocês vão perceber essa área até de certa forma linear, só que ela pode confundir vocês um pouco. Falta não, muito. Porque vai ter muita passagem que a gente vai ter que ir. E são passagens que realmente são becos sem saída, que na realidade só vão ter switches ou qualquer alavanca, ou qualquer coisa do gênero, para interromper seu progresso. Aqui a gente tem essas alavanças que a gente pode puxar se pendurando nelas. É um negócio bem intuitivo, bem fácil. Aqui está a habilidade do modelo P. Clique no local onde tem a exclamação para soltar kunais diretamente no alvo. É uma skill bem legal. Gasta um ponto de batalho especial por kunai. Mas pelo menos você garante que você vai acertar o alvo. E outra coisa que eu sugiro que vocês façam nessa área também. Ativem todos os warp points das entradas. Porque tem muita coisa escondida por aqui, e depois que vocês façam, vocês não conseguem mais voltar. Então vai, se você saiu da scrapyard 2, você não consegue mais voltar para ela. Você tem que ir para a scrapyard 4, dar um teletransporte e voltar para o começo da scrapyard 2. Então, para vocês não andarem muito, acionem sempre todos os warp points. Esse lixo caindo, marque o tempo certo e passem por ele. Tem esse bicho pendurado. Aqui tem esses pulo a pulo chato do cacete. Um esquema legal, como eu já mostrei para vocês, usarem o modelo F. Rapidinho, vocês maçam as pragas. O modelo F também destrói esse lixo fácil. Só que conforme você destrói o lixo, uma onda vai cair mais rápido. A próxima onda cai sempre mais rápido. Ah, destrói tudo. Então já vou lançar a próxima onda de lixo. Então, esperem, marque o tempo e pule. Fácil. No geral, essa área é cheia de armadilhas, cheia de encrenca, mas não é necessariamente uma área muito difícil, principalmente em termos de inimigos. Ela só é demorada e chata, porque você tem que toda hora sair do ponto A para o ponto B, você tem que sair do seu caminho só para ir para um B sem saída para apertar um botão para poder seguir para a próxima área. É um saco. Aqui é um fundo falso. Se vocês forem jogado por esse descesão, morrem. Usem o modelo H. Se vocês acharem que é muito assustador fazer isso com o modelo H, usem a Queen Bee quando vocês pegarem ela. Eu não recomendo, porque é difícil para cacete. Eu acho que é mais difícil com a Queen Bee do que com o modelo H. Aqui eu usei um Auto Fire, porque não estava a fim de ficar martelando o botão do Xbox. Vai que numa dessas, a porcaria acaba desligando de novo. Ah, uma porcaria, um controle. Eu adoro ficar desligando sozinho. Então, menos mal, dá o Auto Fire. Aqui tem essa alavanca. Aciona-se infeliz. E agora todas aquelas áreas onde tinha lixo caindo, ele não vai cair mais. Lembre-se dessas portas móveis, portas, essas paredes, vocês podem abrir e fechar com alavancas. Porque se vocês tocarem naqueles espinhos, vocês morrem. Essas paredes podem tanto esmagar vocês, aliás, não esmagar, ela pode usar o espinho para te matar. É algum tipo de recurso para impedir que o jogador ficasse embaixo dela e... impedisse o fechamento. Porque aquelas portas convencionais que a gente tinha, por exemplo, na Highway, que a gente podia ficar embaixo, não mata a gente. Se vocês verem aqui, tem uma side quest. Segue por aqui, tem uma porta. Essa porta aqui é troll, não vão para ela, ela vai levar vocês para aquela sala da alavanca. Vocês viram que tinha quatro portas ali? Pois é, aquelas quatro portas são quatro portas troll. Uma delas você vai querer entrar de propósito e as outras duas não. Aliás, outras três não. Fala com o James, esse bicho fez esquisito pra caramba aí. Ele é um hunter que trabalha com reciclagem. Ele pega material descartado e tenta construir coisas novas com ele. Ele está falando que a maioria das pessoas não sabe que com todo esse ferro velho que tem aqui, ele poderia facilmente fazer partes extras para o próprio corpo. Tanta coisa que tem aí. É uma característica interessante, mas se isso não fosse um jogo que tem a mão do Inafune, eu provavelmente acharia que é só um criador de ficção científica sendo, como sempre, criativo, né? Desculpa, é um criador sendo criativo. Ficou bem estranho, mas é bem isso. Eu acho que é só um criador usando de conceitos já existentes aí no universo da ficção. só que nesse caso, como é a mão do Inafune, ele está mostrando uma coisa que é bem comum no nosso dia a dia. As pessoas não sabem como reaproveitar o lixo. Tem muita coisa que dá para a gente fazer com material reciclável que a gente nem imagina. É basicamente como se você pudesse fazer mesmo partes extras para o seu corpo. Inclusive, existem próteses feitas de material reciclável, caso vocês não saibam. É o Inafune sendo Inafune de novo, né? Usando mil e uma das suas referências do mundo real. É muito, muito legal isso. Eu falo que aquele cara é um gênio. O cara é rei das referências. Ele está até explicado algumas coisas aí. Aqui tem mais uma alavanca. Cuidado que esse lugar é cheio de armadilhas. A partir de agora, a gente vai passar por um monte de trap. Aqui, ó. Sejam rápidos. Aí, aqui, eu não sei o que diabos que eu inventei. Eu achei que eu estava com o modelo H e tentei dar uma air dash. Sabe o que é isso, né? Exatamente. Burrice. Meu, foi ridículo isso. Cara, na boa. Eu não sei o que eu estava fazendo. Eu estava bem louco já. Ainda bem que tinha uma vida extra aqui. Bom, depois que eu confundi o uniforme do Paris Saint-Germain com o uniforme do Arsenal, não, que nem estava jogando. Eu realmente, sabe? Meu cérebro está totalmente fora do... Apesar de não ser nem um pouco ligado assim em futebol, como parece. Eu comento às vezes, mas eu não entendo porra nenhuma. Mas se não saber a diferença desses dois uniformes, realmente você está bem louco das ideias, né? Puta que pariu. Aqui eu usei o Chrono Force entrar nessa porta mais à direita e desce direto para pegar um life up. Depois vocês sobem aqui, abrem a parede de novo e passam. Um life up de graça só porque a gente usou o Chrono Force. É um truque que eu estava usando um guia para seguir o caminho porque eu não lembrava o caminho daqui e o guia não fala isso. Aliás, acho que nenhum guia que as pessoas produziram na GameFAQs fala desse pequeno truque de a gente usar o Chrono Force para acelerar um pouco as coisas. A gente não tem que pegar o Vulturon só para fazer essa parte. Assim as coisas ficam bem mais dinâmicas. E agora estamos em uma sala que você já deve ter percebido, né? Tem umas alavancas que mudam de cor que ficam vermelhas e o bloco também fica vermelho. Então ficam turquesa os olhos também ficam turquesa e o bloco muda de posição. Então é em cima disso que você consegue se movimentar livremente aqui. Cuidado para não serem prensados essas plataformas podem te matar se precisarem vocês com o teto ou com alguma parede, sei lá. aqui é tranquilo também eu só estou enrolando para pegar alguns cristais. Não precisava, na verdade. Eu poderia ter só dado um tiro e saído correndo, mas... Beleza. Aqui eu não estava com certeza mas aí eu lembrei que isso aqui provavelmente era uma trap também e ia levar a gente para a sala do Desprepyard 2. Então achei melhor não me arriscar. se tiver alguma coisa aqui depois eu volto. Mas eu acho que não tem. Aí vocês matam esses bichinhos aqui. Aqui tem mais um item para produzir o motor que a gente vai fazer com o James que a side quest dele é reciclar material para fazer o motor. E é uma side quest infinita a gente pode repetir tanto quanto a gente quiser. Inclusive a gente vai precisar dessa side quest para vencer a side quest da corrida depois que a gente pegar a Red Shock quando a gente for para a terceira corrida a gente vai precisar do motor. A terceira e a quarta corrida. Ali usa o Buckfire para abrir caminho. Aqui quando vocês forem subir usem o modelo A porque aqueles inimigos com o escudo na frente eles podem prensar o Buckfire por causa da caixa de colisão e vocês vão tomar dano e morrer. Vão ficar prensados na parede. É, eu não faço bem filha da puta. Essa área é um verdadeiro caos. Meu Deus do céu. Como eu falei ela é linear só que você tem que passar muito tempo procurando os botões que você tem que apertar as alavancas que você tem que mudar de posição só para você poder continuar. Fora que você tem que lidar com um monte de inimigos em mãos apertados a pé no saco. Aqui deixa vermelho só que aí o esperto aqui como sempre deu uma cagada. Reparem que aqui na verdade vocês até poderiam atravessar com o modelo H só que o que vocês precisam de fato fazer é deixar aqui verde. Aí se vocês subirem aqui vocês vão ver que tem um secret disc logo ali na esquerda que não dá para pegar. A gente só pode pegar essa aqui com o argol e o Goyle que vai ser a última forma do modelo A que a gente vai pegar nesse let's play. Aí o imbecil aqui deixou vermelho porque estava com preguiça de atravessar e aí como deixou vermelho ficou impossível prosseguir. Aí eu tive que fazer o que? Voltar até o começo. É, foi assim uma cagada extrema né, vamos falar o que é verdade. Aí eu peguei o cristal achando que dava para seguir direto mas aí eu estranho uai, por que que essa caixa está aqui? E aí que eu me toquei que o olho dela está vermelho e puta merda e não dá para voltar mais a alavanca fechou. Que é uma das características dessa fase que eu falei para vocês não dá para voltar. A partir do momento que você erra você não consegue mais voltar. Você tem que fazer todo o caminho de novo. Não consegue voltar rápido para um ponto né, igual por exemplo a Floating Ruins ou a Highway que você rapidinho consegue voltar não, aqui você precisa refazer uma boa parte do caminho. Isso aqui é linear para frente você não é linear para frente e para trás você pode ir voltar a hora que você quiser não. Isso só tem um caminho para ir para frente. Tipo, você vai atravessando você passa por meio de um monte de lixo e não consegue mais voltar. O que não deixa de ser assim um tanto quanto realista por si só né. Mas vamos ver se agora a gente faz certo né. Quer dizer, eu faço certo porque eu imagino que quem estiver jogando pode não ter feito a cagada que eu fiz né, na medida que eu comentei. Eu acho que vocês seriam mais espertos do que isso viu. Mas acabou servindo como uma boa demonstração de como esse lugar ele é meio ardiloso você pode acabar sendo surpreendido por algum tipo de armadilha. Você pode acionar aquilo ali para voltar para o começo da sala mas sei cara não recomendo isso. Acionar aqui também o 4 o Warpoint 4 e aí é mais fácil para a gente vir aqui quando a gente tiver que reenfrentar o Volturon. Aí eu dei dois save states que a gente vai enfrentar um boss agora relativamente difícil e eu vou mostrar também como pega a medalha desse boss é eu vou fazer a luta desse boss completa fazer serviço completo aí os holofotes acendem e ele fala eu vejo que você conseguiu passar por todos aqueles Mavericks só para conseguir um acento especial na frente para a minha apresentação isso é muito mega de você Mega Man modelo A eu sou Voltron eu faço papel do príncipe que beija os modelos W e os acorda meu Deus isso ficou muito muito errado muito errado mesmo bicho tem modelos W aqui não tão rápido esses são os lugares onde os assentos VIP estão eu temo que eu não possa deixar você ir para lá o que você diz de começarmos o show eu vou tocar a guitarra e você fica no vocal sou ansioso pelo final enquanto você grita pela última vez tá certo então abutro esquisito molestador de biometal vamos começar essa luta do jeito tradicional vamos lutar com ele sem se preocupar com a medalha ele tende a quebrar os blocos de lixo que estão tapando esses alto-falanges toda vez que isso acontece um conjunto de blocos é disparado na direção do seu personagem uma coisa que você não quer fazer então é sempre ficar do lado oposto da tela onde tem esse nível para que você possa ficar embaixo e desviar naturalmente do ataque reparem que também quando o lixo sai voando ele lança ele solta esses holofotes nessa direção é meio chatinho de dizer essas coisas mas uma boa rajada de tiros também dá para acabar com ele aí vejam lixo está se acumulando quando isso acontece você é sugado para a direção do alto-falante e se você for pego pelo alto-falante pelas ondas sonoras dele sua arma vai ficar inutilizando por algum instante aí reparem uma coisa também a hitbox dele quando está de costas impede que você come dano então você pode ficar nos cantos quando ele descer e ficar de costas para vocês achem as brechas entre os ataques dele ou então prefiram ter suas armas desabilitadas por alguns instantes já que você tem mais espaço de fuga nessa onda do que parece fiquem bem atentos principalmente aqui presta atenção também que uma coisa que eles gostam de fazer que esse miserável faz é que se você te aperta dele demais ele vai dar de estarrada em vocês igual como se fosse um verdadeiro desses malucos desses guitarristas malucos dessas bandas de rock clássico viram que eu escolhi não tomando dano e ficar com a minha arma desativada e eu tive a chance de desviar facilmente que é uma das características dessa luta que não tem espaço para manobrar esses vão aqui essas rampinhas bem no meio delas é o melhor lugar para ficar para se desviar quando ele está tocando a guitarra e voando ao mesmo tempo assim você não fica com a arma desabilitada e também não toma dano do ataque dele quando ele para no meio ele vai sumonar zumbi se miserável sumonar zumbi cada vez que eles não estão mais aparecendo então se ficarem bem nas extremidades também é possível de desviar das ondas sonoras e não ficar com a sua arma desativada toda vez que ele toca a guitarra e está puxando lixo os mecaniloides zumbi também ficam meio loucos ficam bem agressivos e se tornam bem perigosos tomem cuidado para não tomar um dano desnecessário desses bichos é eles são meio perigosos sim é um dos inimigos que eu considero que você tem que ficar mais atento nessa luta já que eles tem morte falsa você pode esquecer que o bicho está só fingindo que está morto e aí você toma dano depois quando toca nele e uma boa parte da luta vai destruir zumbi e holofote os holofotes podem acabar ferindo vocês então sempre tentem ficar nas rampas as rampas são o melhor lugar para se posicionar e aí eu decidi fazer o que ou gravar a luta dele só que a luta para pegar a medalha de ouro basicamente o segredo dessa luta é seu próprio boss que é atrás das asas e também subir nas paredes quando ele começar a descer para vocês conseguirem a medalha de ouro desse boss o que vocês vão precisar fazer é atacar ele só com o giga drive só que o giga drive tem uma desvantagem muito grande que é você gasta toda sua parte especial sem esperar ela reabastecer então aí como vocês estão percebendo agora eu tenho que ficar matando os barra enquanto eu espero pelo menos eu vou limpando o lugar deixando ele mais seguro aí vejam só infelizmente a rampa é alta o suficiente para que não acerte esse bicho a não ser que ele esteja na altura para levar o tiro ele também tem esse hábito de teletransportar é nossa é um gasgado aqui mas de teletransportar quando ele toca a guitarra desse jeito meio desafinado quando ele estiver no chão a melhor coisa a se fazer quando ele está no estante é ficar no meio da tela mas sempre que começar a tocar a guitarra fiquem atentos com o que ele pode vir a fazer depois principalmente se ele começar a juntar lixo perto dos altos falantes esse boss é bastante chato quando se trata de fazer a medalha de ouro dele então achem todas as brechas entre os inimigos que vocês puderem encontrar quando ele estiver de um lado tente atirar para o lado oposto assim você consegue destruir as traps e os inimigos os holoportes ele está na direita eu atiro tudo que está à esquerda ele vai para a esquerda eu atiro tudo que está à direita e abre o caminho e ganha o tempo e basicamente é assim que a gente consegue pegar a medalha desse boss aparentemente parece ser uma coisa até fácil vendo mas aqui tem é um pé no saco outra coisa é que quando ele está tocando guitarra ele fica com esse escudo e nem o giga crash causa dano nele sério quando ele está no chão também não fique arriscando muito porque ele pode acabar se teletransportando e você vai perder o ataque não vai causar tudo dano e é isso aí ó bem na pontinha da rampa e bem no meio da rampa aproveita o espaço para dizer os ataques e é isso esse é o jeito de se pegar a medalha de ouro desse boss sempre destrói tudo para o lado que ele não está se ele está na esquerda destrói tudo na direita se ele está na direita destrói tudo na esquerda a parede também é um bom lugar para se ficar quando ele está no chão quando ele está mais baixo que o teto é isso aí bom eu já falei tudo o que eu tinha para falar minha garganta está doendo e eu acho que a gente não precisa mais se preocupar em explicar mais nada acho que a gente já deve ter entendido então eu vou acelerar o vídeo focar a música underground do megaman x7 divirtam-se do megaman x7 do megaman x7 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a Pandora fala. Eu os ouço. As máquinas descartadas. Os mecaniloides. Suas vozes de tristeza. De dor. De raiva. Todas comidas para o modelo W. Pandora! Você não consegue ouvir? O choro desse mundo. Desse planeta. É claro que eu escuto. Como eu não poderia? E você sempre parece estar no centro desses gritos. Não é assim. Não é assim. O que? Esses gritos. São por causa de você. E daquele tal de Albert. Apesar de você ter despertado. Apenas de você ter despertado. Assim como você foi despertado. O destino já foi colocado em movimento. Que diabos você está falando? A hora vai chegar. A hora vai chegar. Quando você irá saber tudo. E você será jogado no desespero. Cara, eu adoro a voz da Pandora. Puta que palho. Fica uma das melhores vozes que tem nos games. Ela levou o modelo W com ela. Ela de fato é estranha. Bom trabalho. Os Mavericks nessa área parecem que estão se acalmando. Missão cumprida. Não se esqueça de submeter o relatório. Ok, então. Conseguimos. E como eu estava falando. Volturon. A gente já vai ter uma revancha. Uma revancha. A possibilidade de revancha com ele. Assim que a gente voltar para Hunter's Camp. Eu descobri isso por acidente. Depois que eu fui fazer umas explorações por conta própria. E aqui está a forma Volturon. É uma forma que é bem interessante. Porque vocês podem facilmente. Se pendurar nessas plataformas nas paredes. E não precisam se preocupar com a possibilidade de escorregar. O Volturon fica totalmente preso. Mas uma coisa que vocês tem que tomar cuidado. É que se vocês apertarem o botão de pulso. Segurar que seja um instante. Vocês acabam absorvendo. Gastando energia especial. É muito arriscado. Então tentem não fazer isso. Nem pulos curtos e sugam as paredes. Ele é bem melhor para isso. O ataque carregado dele é uma guitarrada. O ataque normal. Aquela onda de... Aquela onda sonora. É um ataque bem meia boca. Fala verdade. Para vocês. Ele é uma péssima forma de combate. Não recomendo de jeito nenhum. Jogar com ele nessa forma. Nessa forma. A não ser que vocês... Sei lá. Saibam jogar muito bem isso aqui. Mas beleza. Vamos salvar o jogo. E lembra que eu mostrei para vocês a sala onde a gente pegava o life up? Pois é. Só para não dizer que eu não mostrei como seria o jeito oficial de se fazer isso. Aqui vai. Vocês tem que usar a forma do Volturon. Se vocês segurarem o botão de pulo. Ele consegue dar esse hover. E fica flutuando. Aí vocês podem dar a volta. Vocês não precisam nem sequer ter a barra de especial cheia. Porque você automaticamente já... Automaticamente não. Você já consegue. Porque essa sala foi desenhada para se fazer sem nenhum ponto de especial. Eu acho que alguns jogadores... Aliás. Os desenvolvedores perceberam que os jogadores entenderiam... Que eles poderiam vencer o Volturon sem ter que se preocupar com a barra de especial. Aliás. Sem encher a barra de especial. E aí fizeram essa sala para o jogador poder ir de uma vez por todas. Pegar esse life up. Mas o jeito mais fácil é jogando com o Chrono Force. Aí eu dei uma volta aqui e ali. Peguei os power ups do Biometal. Já mostrei para vocês onde eles estavam. E se vocês irem falar aqui com o Kyrian. Ele é o primeiro a dar uma side quest. Sobre um pseudoróide que voltou ao campo de batalha. Então fale com ele. Pegue a side quest. Quando vocês completarem vem aqui na sala 01. E falem com esse carinha aqui. O Ward. Para pegar a side quest. Para entregar a side quest. O relatório e ganhar os e-crystals. E é isso aí galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Já deu o tempo. A gente já conseguiu até mais do que esperava. Foi muito legal. Finalmente pegamos a medalha mais difícil. Na minha opinião. E é isso aí. Muito obrigado pelo apoio galera. Valeu mesmo. Vocês são foda. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um grande abraço a todos vocês. Melhor para vocês na vida. Valeu. Falou. Se cuidem. E até a próxima. Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau. Obrigado.